Que bom que você veio! Eu sou o pastor Mirko Levaque da Comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro no seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Eu quero conversar com vocês sobre revival, avivamento. Eu quero entregar uma palavra que Deus colocou em meu coração para essa casa. E eu sei que essa mensagem é para você. Diga para o seu vizinho e se o hálito ajudar, fala alto. Diga, essa mensagem é para você. Diga para ele. Êxodo capítulo 2, verso 2. A seguir, eu não sei se vai aparecer na tela. Vai. Ok. Então, nós vamos seguir na tela. Pessoal da banda, se quiser ficar aqui para me auxiliar um pouco, eu te agradeço. Está bom? Êxodo capítulo 2, verso 2 a seguir. Nós vamos ler esse texto com a seguinte concepção. Do caminho, do caminho que essa criança teve até o revival, até o seu avivamento pessoal, ele passou por algumas etapas, ele passou por algumas etapas, por algumas estações. E nós vamos acompanhar as estações que ele passou. E talvez você está a ponto de ter um grande avivamento na sua vida. Êxodo capítulo 2, verso 2. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o três meses. Verso 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de juncos e a revestiu com barro e betume. E pondo nela o menino, a pôs-nos juncos à margem do rio. Seguir. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a criada que a tomou. Seguir. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Verso 7. Então disse a sua irmã, a filha de faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para você. Verso 8. E a filha de faraó disse, vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Volta o verso 7, por favor. Verso 7. A menina diz, posso chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti? Ela não disse, posso chamar alguém para cuidar do meu irmão? Posso chamar minha mãe para que cuide dele? Não. Ela disse, posso chamar uma ama das hebreias, que crie este menino? Verso 8. Grave isso. Grave isso. E a filha de faraó disse, vai. Foi, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. A mãe do menino. Verso de número 9. Então lhe disse a filha de faraó, leve este menino, o crime, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Vamos ler isso aqui, porque isso aqui é muito legal. Vamos ler, por favor. Verso 9. Então, todos juntos. Então lhe disse a filha de faraó, leve este menino e o criou. Eu te darei teu salário, e a mulher tomou o menino e o criou. Volta para o verso 2 e vamos começar dali. A história de Moisés é conhecida por todos nós, até pelas crianças. As crianças ficam fascinadas em escutar a história de Moisés, porque a história de Moisés é muito interessante. Por três aspectos. Primeiro, porque a história de Moisés é uma história longa, não pelo tempo em que viveu Moisés, mas por todos os acontecimentos que se deram na vida de Moisés. Moisés tem a sua vida dividida em três etapas, 40, 40, 40. Ele teve experiências diferentes nessas três estações. Ele teve uma experiência no seu primeiro estágio, uma experiência no segundo estágio, e uma terceira no seu terceiro e último estágio. No primeiro estágio da vida de Moisés, ele foi o que as pessoas disseram que ele seria. Você é ou será um príncipe, e ele entendeu isso. Na segunda fase, ou no segundo estágio da vida de Moisés, ele entendeu que ele não era aquilo. Na verdade, ele entendeu que ele precisava de Deus. E aí ele descobriu que ele não era o que as pessoas diziam, mas aquilo que Deus queria que ele fosse. Então ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, ele entrou na sua última fase, que foi a fase de ver Deus, andar com Deus e ir embora com Deus. A sua vida é dividida em etapas. E você precisa entender qual é a estação que a sua vida está nesse momento. Qual é a estação que a sua vida está nesse momento. As estações mudam naturalmente. Querendo você ou não, ela muda. E você nota quando a estação muda, quando o clima muda. Quando você está no verão e o clima vai mudar, começa a esfriar, começa a vir um ventinho, começa a vir uma chuvinha, e você tem que ir lá no guarda-roupa, mudar as suas roupas, trocar a roupa do guarda-roupa e trocar a roupa em si. Você tem que mudar a roupa. Você pode continuar com a roupa do verão no inverno, mas você pode pegar uma gripe. Você pode pegar um mal, porque você está usando uma roupa que não condiz com a estação que você está. Eu vou repetir isso. Você está andando de maneira errada da estação em que você está. Você está trajando. Você está com uma linguagem. Você está com uma postura na estação errada. Você está com uma postura da estação passada. e você não consegue viver a estação que chegou. Você está olhando para trás, porque você não consegue olhar para frente. Deixa eu repetir isso aqui. Você está olhando para trás, porque não consegue olhar para frente. Porque você está olhando só para trás. Você está com a vestimenta do passado e não consegue vestir a roupa do futuro. Você está com o traje do ontem e não consegue enxergar o hoje. Deus está mudando a sua roupa esta noite. Deus está mudando a sua mentalidade esta noite. Deus está mudando a sua forma de pensar esta noite. Eu não sei se alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Eu vim dizer que Deus vai mudar a sua história esta noite. Deus vai tirar a roupa que você tem vestido erradamente. E vai te colocar condizente a estação que você está agora. E outra coisa. Ele já está preparando você para o futuro. Alguém entenda o que eu estou dizendo aqui? Na verdade. O futuro é a extensão do seu presente. Repito. O futuro é a extensão do seu presente. Você alarga o seu presente. E ele se torna seu futuro. Eu vou repetir. Você alarga o seu presente. E ele se torna o seu futuro. Ah, mas o futuro a Deus pertence. Sim, a Deus pertence. E eu vou logo dizendo o que Deus diz a respeito do teu futuro. Eu sei o que eu tenho pensado a respeito de vocês. Para dar o final que vocês desejam. Ah, então se eu entendo que o meu hoje é a extensão do meu amanhã. Eu faço o meu hoje o melhor dia da minha vida. Eu vou repetir. Eu faço o meu hoje o melhor dia da minha vida. Eu vou repetir. Eu faço o meu hoje o melhor dia da minha vida. Eu vou repetir. Eu faço o meu hoje o melhor dia da minha vida. Eu faço o meu hoje. Eu disse, eu faço o meu hoje. O melhor dia da minha vida. E eu aluno o meu hoje. Ah, eu queria que alguém... Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira. então amanhã a semana acaba, levante a sua mão diga assim, eu alongo não, vocês podem falar mais alto aqui, eu alongo eu alongo não, eu quero ouvir vocês, fala cantadinho também porque fica bonito, eu alongo eu alongo o meu hoje e torno o meu amanhã melhor que hoje só quem crê nisso, faz barulho nessa casa Deus ele preparou você para a estação correta, alguém diga comigo, eu creio eu vou repetir, Deus preparou você para a estação correta agora escute, pastor não pode ser que eu estou vivendo na estação correta o governo não está indo bem, o Brasil não está indo bem, minha família não está indo bem eu não sei qual é a sua história, o que eu sei é que Deus preparou você para a estação correta e eu vou lhe afirmar isso, dizendo que Cristo veio no meio de um caos mas veio na estação correta Moisés veio no meio de um caos mas na estação correta eu quero dizer que você não é fruto do acaso e você não é fruto do laboratório e nem veio do macaco você não é resultado da ameba laboratorial você é projeto de Deus eu disse você é projeto de Deus se tiver alguém do seu lado diga você é projeto de Deus achacoalhe esse vizinho diga acorda você é projeto de Deus agora a mãe de Moisés fica grávida num horário muito ruim bravo da estação da vida por quê? porque faraó está atrás dos meninos todos os machos devem morrer e Deus diz faz o macho e aqui você vê a diferença do macho e do homem não, eu vou de novo capricha para mim aqui porque essa aqui ficou forte o que eu disse é que é nessas horas do caos que você vê a diferença do macho e do homem do macho e do homem você precisa ser muito homem para ser macho você precisa ser muito homem para ser macho você precisa ter consciência de que não importa a estação que você chegou é a estação que você deveria chegar eu vou repetir aqui para a minha direita não importa qual estação que você chegou é a estação que você deveria chegar mas pastor Faraó, anda corrido atrás de mim Querendo me pegar Eu ouvi dizer Faraó vai ter que te aguentar Porque Deus te levantou Libera um pouquinho mais de retorno pra mim Um pouquinho mais de retorno Agora escute isso, por favor Você, quando entender isso Vai acontecer uma implosão E uma explosão, diga implosão Não Alguém pode falar mais alto, diga implosão E explosão Pastor, eu quero explodir Você não consegue explodir se você não implodir Tem que começar de dentro pra vir pra fora Tem que começar inside Pra depois vir pra fora Avivamento que é avivamento, começa dentro E depois vem pra fora Não adianta ter uma coisa só de performance Deus não está nem aí pra sua performance Deus quer fazer algo Dentro do seu coração Começa por dentro Começa por dentro e vem pra fora Agora escute isso Quando Moisés Eu fico impressionado Porque Moisés Nasce, ou melhor Está no vento de sua mãe Numa hora estragada Numa hora errada A mensagem que elas ligam O rádio O rádio não tinha Eu só estou dando Acrescentar esse capítulo 2 Bem peninho, maestro Coloca assim E ele diz assim A notícia diz Todos os meninos vão morrer Todos os machos vão morrer Todos os homens vão morrer E pra uma notícia ruim Deus tem uma boa notícia Eu vou dizer mais Pra cada notícia ruim Deus tem uma boa notícia Você crê nisso? Sim ou não? Deus disse pra Adão e Eva Vocês podem comer de todas as frutas Todas menos uma Todas menos uma Quanto é todas menos uma? 99.9 Todas menos uma Deus disse Só dela não coma O resto geral Aí vem o diabo e diz Bobagem Pode comer Vocês não precisam comer de todas Só coma dela Porque o dia que comerem Ele não quer que vocês conheçam O que ele não quer que vocês conheçam Então Adão e Eva Preferiu acreditar mais na serpente Mais no diabo Do que em Deus Qual que é o problema da igreja? É que ela ouve Uma notícia ruim E ela fica mal Ela ouve uma notícia ruim E ela esquece de todas as coisas boas Que Deus já falou Deus te disse 90.9 Eu estou contigo E eu vou estar Todos os dias com você Agora Só não uma Só não uma Não mexa Não toca Não mexa Não toca E o diabo vem E fala só naquele pontinho Que Deus disse pra não E o diabo diz Acredita em mim E eles preferem acreditar no diabo Do que acreditar em Deus Eu sei que essa casa Crê mais em Deus Do que no diabo E vocês Alguém levante a mão pra cima aqui E faz barulho nessa casa Diga pra o seu vizinho Você precisa crer em Deus E não do diabo Diga Você precisa crer em Deus E não no diabo E qual é a palavra de Deus? É essa No tempo da crise Eu te coloquei Porque você é um solucionador Das crises Eu vou repetir Eu te coloquei Pra que você vivesse No ano de 2017 e 2018 Que seria o ano da maior crise Em que o seu país Ia viver Mas eu te fiz nascer Nessa estação Porque eu sei Que você vai me clamar E eu vou Pratar Sobre Americana São Paulo Brasil Alguém crer Faz alguma coisa Aqui nessa casa Agora Por favor Se você entender O que eu estou entendendo Nesse texto Sua vida pode mudar Se você entender O que eu estou entendendo Nesse texto Sua vida pode mudar Olha o texto E a mulher concebeu E deu a luz Um filho Repete por favor Ela concebeu Alguém fala alto aqui E ela concebeu Ela concebeu Isso é alto aqui em americana Isso é alto Fala mais alto Diga E ela concebeu E deu a luz E deu a luz Vire pro teu irmão Diga assim Isso quer dizer Que nenhuma ameaça Vai fazer você abortar Ah, eu precisava de alguém Me ajuda a bater Vai nesses pratos aqui Eu precisava dizer pra alguém Que uma má notícia Não vai fazer Você Abortar Levanta dessa cadeira E faz barulho Nessa casa aqui Você não vai abortar Agora A má notícia Não vai fazer você abortar Ah, como o diabo Fica endemoniado Quando ele ouve uma igreja Se manifestando Quando você escuta Essa palavra Isso quer dizer Que as ameaças dele Não vai fazer você abortar Que o medo Que ele te inseriu Não vai fazer você abortar Que as más notícias do Brasil Não vai fazer você abortar Que as más notícias do mundo Não vai fazer você abortar No meio da crise Moisés Nascerá Diz o texto E a mulher Concebeu e deu à luz Um filho Note Não tem nome A princípio Não se fala o nome da mãe E não se fala o nome do filho Porque a questão Não é o nome E sim A promessa Eu vou repetir No começo Não tem o nome da mãe Não tem o nome do filho Porque o que está interessado As luzes Não estão sobre o nome As luzes Não estão sobre o nome Os holofotes Não estão sobre o nome Os holofotes Não estão sobre a pessoa Mas se Oh my God Oh my God O Senhor está dizendo O que está em foco aqui É a minha promessa Se eu prometi Não importa o que houve Não importa o que vai haver Vai 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 acontecer Vai acontecer Maestro Faz música de vai acontecer Eu quero que Música de vai acontecer Música de vai acontecer Não importa o que disseram Não importa o que faraó disse lá Deus te mandou dizer A promessa vai chegar Eu não sei se você crê Eu não sei se você crê Mas se você acredita Diga glória a Deus Nessa casa aqui Agora A nome Oh my God O nome da mãe Não aparece Cutuca o teu irmão Diga sim O foco não está no teu nome Diga pra ele É pra ele escutar Pianinho Maestro Pianinho Pianinho Eu vou repetir Você precisa dizer Pra sua irmã E pro seu irmão Não interessa se você não conhece Vai que Deus te colocou aí Só pra você dizer isso pra ele Diga sim O foco não está no teu nome Diga pra ele O foco Não está No teu nome Agora grita Diga sim Grita Grita Diga sim O foco Diga Coloca a mão na boca E diga O foco Está Na 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 Prome Se alguém crê Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Eu creio Eu creio Agora note Que se você olhar pro texto Você vai ver Verso 2 E a mulher concebeu Deu a luz O filho E vendo que ele era Formoso Sorria pro teu irmão E diga No tempo da crise Nascerá as coisas formosas Diga pra ele No tempo da crise Nascerá Ah fala aí Fala aí Me ajuda Me ajuda Fala pra ele de novo No tempo da crise Nascerá as coisas mais Ah eu não sei Eu vou falar de novo No tempo da crise Nascerá as coisas mais 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 Só quem recebe Essa palavra Diga É minha É minha Uh Verso 2 Parti B E vendo que ele era Formoso E escondeu Diga pro teu irmão Bonito não se esconde Diga pra ele Bonito Não se esconde Não fala mais Bonito Não se esconde Mas ela escondeu Não fala mais alto Ela escondeu Porque ele não era bonito Ele era formoso Vamos devagar Ele não era bonito A questão aqui Não é estética A questão aqui É formosura A palavra formosura Diz Brilho que vem de dentro Eu queria falar Pra alguém aqui A minha esquerda aqui Eu acabei de dizer Que formosura É brilho que vem De dentro Tem muita gente Bonitinha E lindinho Que não vale Mas tem muito Feinho por fora E formoso Deus está dizendo Eu estou levantando Os formosos De americana Cadê os formosos aqui? Só tem um ali Só tem outro Cadê os formosos aqui? Vire para o teu irmão Diga em tempo de crise Você pode ajudar Me ajuda Fala em tempo de crise Nascerá as coisas mais belas Da sua vida Um escritor Que escreveu muitas canções Disse que os hinos mais belos E as poesias As mais belas Foram escritas Nos momentos mais difíceis É no momento mais difícil Que nascem as coisas belas Andando no Egito Passando no meio de pedras Se você for para Israel Você sabe que Quando se tira foto em Israel E no Egito Só tira de areia Pedra E as pessoas Creem no que você fala Aqui era A caverna Mas é rocha E você tem que crer Nos arqueólogos Você tem que crer Nos historiadores Mas é pura pedra Mas eu caminhando E uma das vezes Que estava por ali Caminhando Encontrei uma pequena flor No meio de uma sequidão E no meio de rochas duras No meio de duas pequenas rochas Nasceu uma bela flor Obrigado pelo Eita Deus Eu vou repetir Eu disse que acabou Eu acabei de ver E estava ali No meio de duras pedras Rochas Tempo quente Terra árida Uma flor despontava Amarelinha Linda No meio das rochas Deus manda dizer Alguém crê em profecia Nessa casa aqui Deus me manda dizer A vocês Comunidade da fé Em Americana O tempo está quente A terra está árida As rochas estão mais duras Do que nunca Mas Deus está fazendo Brotar No meio das rochas O povo Avivado Se alguém Pega isso aqui A sua vida Vai mudar Olha o texto Eu estou no texto Já começo a discutir A mensagem Mas eu preciso entender O texto Olha o texto Diz que ele era formoso E escondeu-o por três meses Olha o texto Tira aquele Isso Por favor Isso Bom que o texto Tampa a barriga Diz que ele Vendo que era formoso Escondeu-o por três meses Levante assim Se você tiver todos os dedos da mão Se não tiver Peça ajuda de alguém E diga Três meses Isso aqui não é profecia Essa vai acabar Diga Três meses Levanta mais alto Diga Três Fala para o seu irmão Três Meses Alguém crê em profecia Fica de pé Agora eu vou profetizar Eu vim declarar Esta noite Que você vai desconhecer O que Deus fará Daqui a três Meses Alguém recebe Faz barulho Nessa casa Daqui a Três Mês Vira para o teu irmão Diga Três Meses O profeta disse Três Eu disse Três Eu disse Três Eu disse Três 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 Só quem crê Faz uma dança Uma dança para Jesus Três meses Alguém levanta Te amou e diga É É Creio Três meses Diga Três meses Três meses Olha para o teu irmão Diga com todo respeito Diga três meses Tenha paciência Diga três meses Tenha paciência Você já esperou Setenta Ou melhor Trinta Se você fala Setenta meses Você já esperou tanto Esperava os três Ela o escondeu Três meses Ela o escondeu Por três meses Música De Moisés De Moisés Escondido Por três meses Suave assim Suave assim Para fazer um stream Tira o pianão Só Só Isso Três meses Era bem essa Ele estava lá Quando Moisés Estava escondido Ou melhor Pior é eu Que desde a música Então estávamos nós dois Três meses Eu disse quanto tempo? Três Eu disse quanto tempo? Três Antes de ser revelado A formosura de Moisés Ele precisa ficar Três meses Escondido Se você não entender O período A estação do silêncio Na sua vida Você não vai Você vai se perder Com o barulho Tem muita gente Que quer sair Para a luz Mas não passou Pelo escuro A luz Vai encandear Os seus olhos Tem muita gente Que quer ir logo Para o uhuu Mas não passou Pelo Sobe Maestra Pelo silêncio Pela calmaria Oh, eu creio Que Deus está na dança Mas nos primeiros Três meses Parece que quem dançou Foi você Silêncio A mamãe não pode Deixá-lo chorar Você não me ouviu A mamãe não pode Deixá-lo chorar Você tem que entender Que era como se Tivesse aqui em Americana Uma lei Que não podia ter Crianças Porque se tivesse Crianças As pessoas iam ver Que sexo era Então a mãe agora Está com o seu filho E ele quer chorar Porque o filho Só faz Fora as suas necessidades Fisiológicas Fazem Comer e chorar Quando ele vai chorar Entendam o que eu vou dizer Quando ele vai chorar A mãe Pega no colo Música de mãe Pegando no colo Isso Pode ser essa Não chora Bebê Não chora Não chora Que a mamãe Está aqui Não precisa chorar Não, não, não Não chora Mamãe Mamãe está aqui Mamãe cuida de ti Mamãe zela por ti Mamãe não foi embora Mamãe, mamãe, mamãe está aqui Agora você diz O que tem a ver isso com a minha vida? Tudo Porque no momento de crise Tem que aparecer a mãe Um discípulo Troca de mestre Uma ovelha Troca de pastor Mas um filho Não troca de pai Eu vou repetir Um discípulo Pode trocar De mestre Obrigado mestre Troquei por esse Uma ovelha Pode trocar de pastor Pastor Foi embora Vou trocar de pastor Mas um filho Pode ser o filho Teu filho pode ser O Bin Laden O Beira Mar O Trump Qualquer um Que não muda a mãe Quem é essa mãe? Com respeito Aos tradicionais Não é Maria Porque Maria Porque Maria disse Faça o que Ele mandar Eu fui Por permissão de Deus Mãe dEle Na terra Mas Ele é antes de mim Vou de novo Vou de novo Eu fui mãe dEle na terra Mas Ele é antes de mim Na verdade Foi Ele que me fez Vou de novo Vou de novo Na verdade Eu sou mãe dEle Eu queria ver Maria Explicando essa ideia Senta Vou te ensinar Eu sou mãe dEle Vou te explicar Eu sou mãe dEle Eu sou mãe dEle Mas Ele não é filho de José Não, não José não tem nada a ver com isso Inclusive Nós estávamos na benção Ele é filho do Espírito Santo Da noite Qualquer teólogo Aí Não, aí então Eu estava andando Apareceu um anjo Música do anjo aparecendo Por favor Por favor Ajuda também Baixista Isso Anjo aparecendo Não deu para andar Hoje atrapalhou o caminho dela Bem-aventurado és tua mulher Dentro de você E já foi logo entregando o manto O que está aí Vem da parte de Deus É do Espírito Santo Já tem nome E já tem propósito Seu nome é Emmanuel Agora A mensagem não é essa A mensagem é A ideia da Maria Querendo explicar Que ela É mãe dele Mas ele Foi quem a fez Ó Eu sou mãe dele Mas Ele me fez João 1 No princípio era o verbo O verbo era Deus O verbo estava com Deus E o verbo era o próprio Deus Nada do que foi feito Seria feito se não fosse ele Então ele Quando me fez Ou melhor Quando fez todas as coisas Também me fez Inclusive Segundo a teoria De Davi Ele me teceu Obrigado pelo aleluia Eu vou aqui na esquerda Será que tem alguém animado aqui? Eu disse Ele me teceu Quando você vê alguém Tecendo Costurando o crochê Você não entende nada O que ela está fazendo Porque é um monte de fio cruzado E ela vai Puxa 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 Você não entende nada Daqui a pouco Ela vira do avesso E tem uma blusa pronta As pessoas não entendem Enquanto você é tecido por ele Mas elas terão que entender Quando ele virar você Ele vai virar você 2018 é um ano da virada 2018 é um ano Do sobrenatural Eles não viram Mas eles terão que Que Ver Será que alguém pode receber Essa palavra? Diga Yes Eu recebo essa palavra Agora Três meses Então Ok Eu fugi um pouco do texto Volto aqui no texto Ela Está Segurando o bebê Porque não pode chorar Não chora Não chora Então essa mãe Tem que cuidar Dessa criança 24 por 7 24 por 7 Porque uma criança Que tem um propósito É cuidada Pela mãe 24 por 7 Coloca Cantares Dá para mudar de texto? Dá para mudar de texto Na projeção? Ok Muda para mim Rapidinho Cantares capítulo 8 Versículo 8 Veja aí E você vai ver Essa mãe Se manifestando Cantares 8 Salomão está dizendo Porém temos uma irmã Menor Vamos ver como está aqui Temos uma irmã pequena Que ainda não tem seios Que faremos A essa nossa irmã No dia que dela se falar Ok Vamos devagar Essa irmã Que não tem seios É a preocupação De Salomão Fazendo uma analogia Da igreja Essa igreja Que não tem seios Não pode amamentar A música de Não pode amamentar Você se assustou? A música de Não pode amamentar Não tem medo Não tem medo maestro Fica tranquilo Se você Oh my god Receba essa palavra aqui Por favor Se você não pode amamentar Você vai ter que Dar Aspas O seu filho Para alguém Amamentar Uma igreja Uma igreja Oh meu Deus do céu Uma igreja Que não tem capacidade De gerar Ou de amamentar Perde Os seus Filhos Eu vou de novo Alguém Tem alguém aqui Na comunidade Essa noite Diga glória a Deus Comunidade da fé É uma igreja Que ama a palavra Recebe essa palavra Eu estou dizendo Pianinho maestro Eu estou dizendo Que se você Não pode amamentar Os médicos dizem Que a amamentação O colostro Que a mãe Dá para a criança É o alimento Mais do que necessário E cobre Toda a alimentação Não, não Meu filho Eu vou dar feijoada Você vai matá-lo Ele precisa de colostro Uma igreja Que não tem seios Uma igreja Que não tem leite Uma igreja Que não amamenta Uma igreja Que não puxa Para o colo Faraó bate na porta E leva E mata Mais uma igreja Que não deixa O filho chorar Você sabia Por que Que o pastor O pastor egípcio O pastor judeu Ou o pastor árabe Não importa Ele carrega consigo Um cajado O cajado Do pastor Do oriente médio E era desse cajado Que Davi falava Era desse cajado Que Moisés usava Era desse cajado Que a Bíblia relata Ele sempre tem Uma volta Na sua ponta superior E você pode notar Que a volta Que ele tem É como se fosse Um símbolo De interrogação Ah, como eu queria Mostrar isso Para vocês É como se fosse Um símbolo De interrogação É onde o pastor Pega no cajado Porque a vida Ministerial Ela é uma Interrogação Ela é uma Incógrita Porque você nunca Sabe o que vai Acontecer no dia De amanhã A função Daquele arco Na parte superior Da vara Era para o pastor Tirar a ovelha De um fosso Ele colocava E laçava Oh 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 De outro E puxava Ovelha Não Grita Ovelha Vai na boa O problema É quando Não é ovelha É quando Tem roupa de ovelha Mas é bode E quando O pastor Calça O cajado Ela O bode Não aguenta A pressão Mas a ovelha Aguenta E quando A ovelha Começa Toda manhã Sair do aprisco O pastor Pega aquela vara E quebra A sua Junta A ovelha Destruncha Essa palavra Deve ser Alguma coisa Não sei o que seria Destruncha Mas é a que mais Me veio na mente Procura no grego No hebraico Deve estar lá Destruncha Agora quando O pastor Destruncha A perna Da ovelha Ele sabe Que vai ter Que carregá-la No colo Vamos de novo Devagarzinho Eu não posso Deslocar A junta De uma ovelha Se eu não Tiver disposto A carregá-la Joquebede Mãe de Moisés Segura o neném No colo E diz Não chora Neném Tem leite Para você Escute isso Uma igreja Precisa passar Pela fase Do leite A fase Do leite É maravilhosa É tão maravilhosa Que tem mãe Que gosta Tanto de amamentar Que o filho Vai crescendo E ela diz Não, não para Filho, não para Continua amamentando Eu tinha uma ovelha Quando era Pastor da presbiteriana Acredite Eu fui Os meus filhos Ficaram todos Avivados E eu tinha Uma ovelhinha Miriam Queridíssima Que ela amava Amamentar E um dia Eu tive que Repreendê-la Porque a filhinha dela Eu não lembro Quantos anos tinha Você lembra Uns oito anos Não Ela estava sentada Assim Daqui a pouco A filha Vinha e estacionava Mãe Quero mamar Eu falei Menina Pelo amor de Deus Para com isso A menina Já está indo Para a universidade Chega E ela falou Pastor É bom demais Quando você vai Para uma igreja Que o povo Ainda está no leite Os caras são velhos E tudo no leitinho Ah Eu vou de novo Vou falar de novo Você vai Você vai para a igreja Os caras Tudo isso Você olha assim Nossa Que igreja experiente Mas tudo no leitinho O leite é bom Mas tem uma fase E Paulo diz Quando eu era menino Música Quando eu era menino Por favor Maestro Por favor Quando eu era menino Eu fazia coisa de menino Toca uma musiquinha de menino Ih Quando eu era um menino Pulava quadradinha Quadradinha? Amarelinha Amarelinha Quando eu era menino Eu pulava amarelinha Mas agora que sou grande Agora que sou homem Eu preciso me alimentar Eu preciso me saciar Então o Senhor te trouxe na comunidade da fé Recebe pra comer Deus te convida a vir pra mesa Porque aqui tem de sobra Pra você e pra sua casa Só quem crê Joga a mão pra cima e diga glória Agora Segura a batalha Segura a batalha Já vamos Já vamos Você precisa entender A fase que você está Então quando Então quando Moisés Ia chorar A mãe já Fica aqui Mas com três meses Já não dá mais pra se curar O choro dele é inevitável Então ela decide fazer algo Olha o texto Volta pra êxodo Por favor Capítulo 2 Uau Como esse texto está Florescendo Olha o que diz Capítulo 2 Verso 3 Não podendo porém mais escondê-lo Não podendo mais porém escondê-lo Tomou uma arca de juncos E a revestiu com barro e betume E pondo nela o menino O pôs no juncos A margem do rio Não colocou no rio Colocou a margem No meio do juncos Betumou Calefatou Igreja responsável Ela diz Eu preciso soltar meu filho pro mundo Mas eu não posso matá-lo Eu vou calefatar Eu vou betumar Eu vou fazer o isolamento necessário Como se ele estivesse no berço de casa Mas ele vai chorar quando tiver fome E ela preparou o betume Como se fosse o bercinho O adormeceu Como dizem as mamães Deu a última mamada E o soltou de barriguinha cheia Enquanto isso Música de enquanto isso Maestro Sabe aquilo Enquanto isso Cenas do próximo capítulo Enquanto isso Isso Vamos de novo Eu vou falar de novo Você repete a nossa Enquanto isso Deus no seu trono de glória Dizia Faraó Manda suas filhas Tomar banho Ah, você não entendeu Eu vou de novo Me ajuda maestro Por favor Enquanto isso Não De novo Enquanto isso Enquanto o que? Enquanto Moisés está deitado Dormindo Guardado O coração da mãe Dentro de casa Dizendo Deus Guarda meu filho Deus Eu não queria deixá-lo Mas o senhor sabe Que se eu mantê-lo Ele vai morrer Eu precisei liberá-lo Enquanto isso Ah, foi devagar Vamos de novo Solta meu prão Bota peso nesse dedo Não tanto Enquanto isso Eu queria que você olhasse Para o teu irmão E dissesse para ele Enquanto isso Teu hálito está ruim, né? Você está falando baixinho É porque o bafão deve estar grande Fala mais alto Enquanto isso Enquanto você vem à igreja Deus está dizendo Prepara aí Enquanto você vem ao culto Enquanto você vai trabalhar Enquanto você vai crendo Enquanto isso A filha de faraó Estava lá dentro do palácio E disse para as suas servas Vamos tomar banho Deu vontade de tomar banho Ela não era francesa Deu vontade de tomar banho Tem muito inglês Que toma banho de toalhinha Toma banho uma vez por semana E nos outros dias de semana Só com a toalhinha Com a toalhinha Essa aqui Esse é o tamanho da toalhinha Esmóleo O meu filho um dia Falou na escola Que ele tomou banho Todos os dias Os amigos disseram Uau! Isso é louco, mano Você está louco Toma Eu lavo o cabelo Todo dia Oh my goodness Os caras ficam loucos Falou Você não pode lavar o cabelo Todo dia Vai desgastar A filha de faraó Não era dessa raça Ela era egípcia Ela era Ela disse Vamos tomar banho Música alegre Dela descendo Para tomar banho Música alegre Por favor, mais Me ajuda Por favor Música alegre Vamos tomar banho Tá legal Essa está muito Está meio afogando Já essa aqui Tá bom Tá bom Tá bom assim Não vou exigir muito Pô, nós nunca ensaiamos Mas já Quando elas estão na água Quem foi tomar banho Ouça Olhe para cá Por favor Quem foi tomar banho Foi a filha de faraó As servas foram servi-la Enquanto ela está se lavando Tem uma igreja orando Tem uma mãe Clamando dentro de casa E tem uma irmã Que saiu Para cuidar Do seu irmão Pai Quem tu me destes Eu não perdi Um Sequer Comunidade Comunidade da fé Não vai perder um Você não me ouviu Eu disse Vocês não vão perder um Deus está fechando A porta do fundo Esta noite Quem entrar Vai ficar Não tem porta dos fundos Porque vai receber leite Vai receber pão Vai receber Vai receber E vai crescer Será que alguém Toma posse Dessa palavra Dá um grito Na cadeira Que você está Agora Meu voo amanhã Quatro e meia Posso continuar? Ok Agora Diz o texto Que Oh Eu acho maravilhoso Isso Por favor Coloque o texto Diz que Não podendo mais Escondê-lo Tomou a arca de juncos E o revestiu com barro E petume E o pondo nela Um menino Após Juncos A margem do rio Verso 4 E sua irmã Até eu queria que você lesse comigo Mas lesse com vontade Com vontade Vamos Um, dois, três E sua irmã Postou-se De longe Para saber Que havia Oh my God Pega na mão de alguém Que está do seu lado Mesmo você não conhecer Fala Empresta a mão aqui Diga assim Eu estou de olho em você Só para ver O que vai acontecer Ah, fala mais alto Fala mais alto Me ajuda maestro Eu estou de olho em você Porque eu quero sofrer O que vai Eu disse O que vai Eu disse O que vai Acontecer Se vai aplaudir Aplauda de verdade E mistura esse aplauso Com glória De longe De longe Quando as servas Da filha de faraó Chegam e encontram Uma arquinha E quando abre Música Música Quando ela abriu Espírito de criatividade Gostei dessa Está bem parecida Com aquela Mas Mudou É um acorde Vamos de novo A primeira coisa Que elas viram Era Que era um menino E havia uma ordem De que todos os meninos Deveriam morrer Mas a ordem Saiu da boca De um Alguém Que tinha condições De emitir a ordem E Deus mandou A criança Na mão De alguém Que tinha Condições De substituir A ordem Eu não sei Para que Que eu estou pregando Aqui Mas eu vim pregar Esta noite Aqui em Americana Que Deus Está dando Destinos Para alguém E vai colocar Você Na mão De alguém Vai colocar Você no lugar Correto Na hora Correta No momento Correto E quem Vai te descobrir Música de descoberta Maestro Quem vai Te descobrir É alguém Que tem Ordem Para te deixar Viver Levante a mão direita Se você tiver Levante a mão direita Diga assim Uma ordem Já foi liberada Aponta Para alguém Diga Uma ordem Já foi liberada Você vai Viver Fala mais alto Fala mais alto Você vai viver Você vai viver Você vai viver Você vai viver Eu quero que a igreja grita Eu quero que a igreja grite mais alto Você vai viver Cadê a comunidade da fé? Eu queria que você gritasse Eu vou viver Eu não vou morrer Eu vou viver Eu vou ver as promessas e cumprir Eu vou caminhar na bênção Eu vou andar na bênção Alguém recebe por favor Eu preciso de alguém Que receba isso aqui Agora Uma ordem foi dada dos céus Para que quem Deu a ordem De matar Abra uma exceção Na ordem E tenha que cuidar de você Ah, eu queria que a igreja Me escutasse aqui agora Eu acabei de dizer Que uma ordem foi dada Mas pastor Faraó Representa o diabo E aí? Eu estou me lixando Para isso Quem deu a ordem Foi quem pode Dar a ordem A única coisa que faraó Que representa o diabo Pode fazer É isso mesmo Matar Roubar E destruir Mas o papai Papai tem a vida Oh morte Onde estás Muito obrigado Meu Deus ressuscitou Ele venceu Para sempre Alguém levante a mão E creia Que Deus já venceu A morte E todo o decreto De faraó Se renderá Ao dono Da vida Aí Chega Já vou terminar Chega Faraó Ou melhor A filha de faraó E as suas servas Trazendo Consigo agora Um cesto Chega para ela E diz Minha senhora Encontramos No meio Dos juncos Essa arca Bem provável Que Moisés Já estava Fome Mas a filha de faraó Não pode amamentar Porque ela não Representa a igreja Ela não representa a igreja Ela pode até ter seios Mas ela não tem leite E quando ela vê E a criança está chorando E ela vê Que a criança é nova Ela diz Eu acho Porque o texto não diz Que ela diz Mas então Chega Sua irmã Ah, eu precisava De alguém Que desse um grito De glória a Deus Aqui Olha para esse cara Que está do seu lado Ou para essa mulher Que está do seu lado Que diz Ser tua irmã E diz assim Você está entendendo a mensagem? Você tem que aparecer Na hora certa Não, não, não Você tem que falar mais alto Aproveita que eu estou dando A deixa Fala assim Você tem que chegar Na hora certa Você é minha irmã Olha o texto E sua irmã Verso 4 E sua irmã Postou-se de longe Para saber Que lhe havia de acontecer E a filha de faraó Verso 5 Desceu a lavar-se no rio E as suas donzelas Passeavam pela margem do rio E ela viu a arca No meio dos juros E viu a criada Que a tomou Próximo versículo Olha o que diz E abrindo o vinho O menino E eis que o menino chorava Ah, diz que o menino chorava Não lembrava disso E moveu-se de compaixão E disse Dos meninos dos hebreus É este Fala mais alto Do menino dos hebreus Não, fala mais alto do que eu Do menino dos hebreus É este Cutuca Dá no rim para ele acordar Cutuca e diga assim Até o teu choro Tem identidade Eu queria que a comunidade Da Fé, George Fizesse barulho Aqui nessa casa Até o teu choro Até o teu choro Eu disse Até o teu choro Eu disse Até o teu choro Pastor O senhor não sabe O quanto eu tenho chorado Não posso saber Mas eu sei Que o teu choro Tem identidade E quando a filha de Faraó Viu Disse Esse choro É dos hebreus A lei diz Encontrou um menino hebreu Mátio A filha de Faraó Disse Que coxa Mátio Ah, você não pegou Eu vou de novo Música de coxa Mátio Mátio Mas, por favor Quando ela viu Ela deveria Como egípcia Estar com aquele negócio No cabelo Criança com 3 meses Começa a sair do vulto Porque primeiro Ela só vê vulto Depois vai abrindo os olhos E agora começa a ver Com distorção Quando ela está chorando E quando vê a filha de Faraó Que criatividade Não adianta Egípcia Ele só vai calar Com leite Não adianta você ficar fazendo Levanta a mozinha Dá um pulinho Não, não, não Ele só vai parar Se ele tiver leite Com leite Ele faz tudo o que você mandar Pular Tudo Mas sem leite Ele só vai chorar Tem alguém aqui Ou já foi embora Eu estou sem óculos Não estou vendo bem Olha o texto Volta no texto Já estou terminando Volta no texto Sem óculos Não tem texto Removeu-se de compaixão Removeu-se do que? Compaixão O texto diz que ela teve compaixão Você não vai encontrar No Velho Testamento Essa expressão Compaixão Como você encontra no Novo Porque esse termo É um termo Do Novo Testamento Dado por Cristo Compaixão É sentir a dor dos outros Maestro, me ajuda Eu gostei dessa frase aqui Eu disse que compaixão É você entrar no lugar dos outros É sentir a dor dos outros É sentir Não é sentir pena dos outros Pena É o pior sentimento Que um ser humano Pode expressar Ao seu semelhante Deus não quer que você tenha pena De ninguém Tenha dó De ninguém Deus quer que essa igreja Siga atendo Compaixão É entrar na vida dos outros E sentir Então o texto diz que Quando ela olha para o bebê Ela sente a dor Do bebê Ela diz Ele não tem mãe Ou melhor Quem será a mãe? Enquanto isso Deus nos céus Está dizendo para a filha De Joquebete Mana de Moisés Aparece Entra em cena Olha o texto E disse dos meninos dos hebreus É este verso 7 Então disse sua irmã A filha de Faraó Irei chamar minha mãe O que ela disse? Irei chamar Uma ama Das hebreias Ela não disse Irei chamar uma ama Do meu povo Ela disse Irei chamar uma ama Das hebreias Que crie este menino Para você Pode ser? Porque é uma pergunta Olha o texto Olha o texto Pode seguir o texto Verso 8 9 10 O que seja Dá o next E a filha de Faraó Disse-lhe Dois pontos E começa com maiúscula Há uma autoridade Falando aqui Senhoras e senhores Vai Veja que não tem Vai Por favor Vê se você acha Vê se você acha alguém Não, não, não Leia o texto E aprecie com moderação Música de vai Mas é para aí mesmo É vai Não é vem É vai E a filha de Faraó Disse-lhe Vai Isso aqui ficou A bela e a fera Vamos de novo Vamos de novo Gostei, gostei Gostei, gostei High five, high five Gostei, gostei Agora Agora Ela disse assim Vai Faz curtinha Faz curtinha Vai Não tem muita negociação Vai Não tem muito diálogo Bate aqui, ali, lá Ela disse Vai É uma autoridade Dizendo para um súdito Vai Ela não está querendo discutir O mérito da questão Ela disse Vai Ela está com pressa Porque tem alguém chorando Vai Essa criança precisa de leite Vai Encontre alguém que tenha leite Vai Satanás vai ter que correr Para tratar de você Porque Deus está na ordem Não só os anjos Mas se for preciso Até os adversários terão Que cuidar de você Levanta da cadeira E celebra Levanta dessa cadeira E celebra E celebra E celebra Eu preciso de alguém Não se acerta Já vamos terminar Foi Pois a moça E chamou A mãe Do menino Música da menina Chegando perto da mãe Para chamá-la Mãe 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 Você não acredita Que aconteceu Mãe Eu fiquei de olho No meu irmão Meu irmão caiu No colo Da filha de faraó Ele está chorando Dentro da arca Que você fez Se ele falasse Ele gritava Minha mãe Minha mãe Minha mãe Minha mãe Mas como ele não fala Ele só está chorando 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 E eu recebi Uma ordem Uma ordem De quem mandou matar Mas agora a ordem mudou A ordem mudou E mandou chamar Alguém que tenha leite Alguém que possa amamentar E eu sei que a senhora Não só tem leite Mas a senhora é a mamãe Vem mamãe Vem mamãe Vem mamãe A igreja vindo Cadê a igreja? 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 Cadê a comunidade church? Levante a sua mão Cadê? Enquanto o bebê chorava No colo dela Chegou a mamãe E quando o nenê Foi transladado Mudado De colo Sobe mais Gostei dessa Quando caiu no colo Da mamãe Oh mamãe O que você fez comigo? Chegou a mamãe Mamãe você está doida? Eu amanheci Eu dormi no teu colo E amanheci no lugar Vi encontrar uma mulher Com um turbante Um trem na cabeça Mãe Mãe Fica tranquilo Fica tranquilo meu filho Nós vamos voltar Pra casa A filha de Faló disse Vai Amamente-o E quando ele estiver apto Traga-o de volta Mas pastor O senhor falou que ia pregar Sobre o revival Agora eu vou Porque isso aqui Era uma introdução Pra chegar no revival Tudo isso aconteceu Porque Moisés morava No meio de escravos E se ele continuasse Vivendo escondido No meio dos escravos Sua mentalidade ia continuar Escrava Deus trouxe ele pro Egito Mentalidade de escravo Mas ele foi alimentado Por leite hebreia Mentalidade de reino Ele foi criado Pela mãe Mentalidade do reino Mas ele morava No Egito Mentalidade de escravo Deus está dizendo Não importa Ele recebeu O materno No berço Foi criado com leite hebreia Foi criado com leite Com leite de reino Deixa ele aí E o texto diz E quando Moisés Virou homem Ele era macho Mas virou homem Ele viu um hebreu Um egípcio brigando E ele foi lá E deu um Hemisfly Num Egípcio E deixou o irmão viver Por quê? Porque o irmão Segue de perto Ah, você não entendeu Vou de novo A irmã dele Seguiu ele de perto Ele estava seguindo de perto Seus irmãos Hebreus E quando ele viu um hebreu Brigando com o egípcio E o egípcio Prevalecia quanto o hebreu Ele foi E matou o egípcio E deixou o hebreu viver E no outro dia Foi descoberto a sua faça E ele teve que sair Pelo deserto E no deserto Ele recebeu O revival Foi lá no deserto Que ele viu uma plantinha Pegando fogo Em cima de uma montanha Ah, eu queria que você falasse Eu disse que foi lá No deserto Cuidando das ovelhas Do seu sono Ele viu uma plantinha Pegando fogo Em cima da montanha Ele viu uma plantinha Pegando fogo Eu disse Ele viu Uma plantinha Pegando fogo Diz o texto Que a sarça ardia Mas não se consumia A sarça ardia Mas não se consumia Eu vim dizer Revival acabou Que chegará Porque a sarça Está a ser Vire pro teu irmão E diga assim Essa noite É pra terminar Diga Essa noite Eu vim te dizer Fala mais alto Eu vim te dizer Tenho uma sarça Pegando fogo Te esperando Fala pra ele A sarça é normal O que não é normal É quem está Dentro da sarça Diga comigo A sarça é normal Fala mais alto Fala mais alto A sarça Não, fala mais alto A sarça é normal Vai A sarça é normal O que é sobrenatural É quem está Dentro da sarça Quem pegou Quem pegou Quem pegou Quem pegou Hoje é domingo Hoje que dia que é Quinta normal Mas vocês estão vivendo O ano do sobrenatural Então diga pro teu irmão É uma quinta normal Não, não, não Fala É uma quinta normal O que é sobrenatural É quem está no meio Da quinta Terminou Moisés sobe E quando ele chega lá em cima E vê a sarça Vamos dizer que isso aqui é a sarça Aí ele vê a sarça Uma voz no céu Voz no céu Capricha agora Porque essa aqui é a voz no céu Uma voz no céu Faz um stream assim Segura uma das cordas Uma voz no céu Disse assim Moisés Moisés Eu não sei porque Quando eu ia falar Voz de Deus Ele tinha engrossa a voz Podia ser uma voz Moisés Moisés Normal Mas eu vou Moisés 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 Me conhece? Te conhece? Foi ele que te fez E eu termino como comecei Foi ele que te fez Só ele pode Preparar uma sarça Para você Moisés Ele estava no meio da sarça E dizia Moisés Tira as sandálias Dos teus pés Porque o lugar que você está pisando Santo é Moisés Moisés tirou as sandálias dos pés Sandálias estas Que eram um hábito egípcio De usar Eu não posso falar contigo Se você continuar com hábitos Do Egito Eu não posso me mover Como eu quero Se você continuar com um pezinho No Egito Ou você é judeu Ou você é egípcio Você tem que decidir Honrar o leite Que você bebeu Honra o sangue Que foi derramado Na cruz por você Moisés tirou as sandálias Que estavam nos seus pés Olhando firmamente Para a sarça Que não se queimava Ela ardia 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 Mas não Ela não se queimava Ela não se apagava E de dentro da sarça Uma voz que dizia Moisés Você vai voltar Hã? Como? Como? De que jeito? Eu não posso avivar você por dentro Para você continuar no Egito Como está Eu vou te avivar Eu vou te avivar Para voltar para a Americana Para todo mundo você ganhar Eu vou te avivar Para você voltar para a universidade E começar a ser sarça Eu vou te avivar Eu vou mudar de lugar Eu vou sair do meio dos gravetos E vou para dentro De você Ah, eu precisava de alguém Que me escutasse aqui agora Eu vou sair do meio dos gravetos E vou habitar dentro de você Pegue na mão de alguém Que está do seu lado Aqui agora e diga Deus mandou eu te dizer Fecha os corredores Fecha os corredores Pegue na mão das pessoas Que estão do seu lado Segura a pernil Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Estou terminando Essa última frase Eu termino Minha esposa me acompanha Há 20 anos Sabe que eu Entreguei essa mensagem Que eu recebi aqui Do Senhor para vocês Deus me deu uma palavra Que é totalmente diferente Da que eu prego nesse texto Porque essa mensagem É para essa casa É para esse tempo É para essa igreja Alguém recebe Essa palavra aqui Sim ou não Então o Senhor Manda dizer para você Eu estou saindo Do meio dos gravetos Para habitar em você Aperta a mão Desse irmão forte E diga Ele saiu do meio Dos gravetos Para habitar dentro de você Agora diga Como profeta Seja cheio Do avivamento De Deus Agora 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 Diga para ele É agora O Senhor manda te dizer Que é agora O Senhor manda dizer Que é agora O Senhor manda dizer Que é agora O Senhor mandou dizer Que é agora Ele sai dos gravetos E vem morrar dentro de você Revival inside you Revival dentro de você Revival dentro de você Só quem crê nessa palavra Levante as suas mãos Para o céu E diga assim Ele mudou dos gravetos Termina Diga Ele mudou dos gravetos Para habitar dentro de mim Encontra alguém Aí do seu lado Que esteja disposto A carregar o mesmo Deus Da sarça Dentro dele E dá um abraço nele Se você encontrar alguém Dá um abraço nele Tenho certeza Que através dessa mensagem Você pode experimentar um pouco Daquilo que nós temos vivido Aqui na Comunidade da Fé Por isso Não se limite Apenas em ficar Do outro lado da tela Não importa Se você está longe Ou perto Nós estamos com os braços Abertos para te receber Comunidade da Fé Um lugar para você amar E ser amado E ser amado Al Tv Que através do Cerre Ouervice Que através do Cerre O que é isso?